E a Polícia Rodoviária Federal começou uma operação, é justamente a Operação Finados, foi na Zero Hora. E aqui na capital a gente vai ter alterações no trânsito da região continental, atenção redobrada. Dani Secon vem ao vivo para trazer mais detalhes para a gente agora aqui na tela do BG. Oi Dani! Oi Polito, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Começo falando então sobre essa Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal. Começou na madrugada de hoje, às Zero Hora de hoje, dessa quarta-feira, e vai até às 23h59 de domingo, quando termina o feriadão. É uma operação bem tradicional, faz parte do calendário de operações da PRF e serve justamente para que os policiais possam estar nas rodovias, controlando o trânsito, fazendo aí, se for necessário em alguns momentos, um bloqueio ou uma redução da velocidade dos veículos, já que a gente sabe que, apesar do feriadão ser definado e concentrar a maioria dos veículos justamente nessas regiões, o feriadão também leva muitas pessoas a viajarem, a pegarem a estrada, aproveitar a folguinha. Então, a tendência é que as rodovias federais aqui em Santa Catarina fiquem bastante movimentadas. Então, os policiais vão estar nas ruas, vão estar controlando os veículos, e as orientações são aquelas que a gente sempre dá, né, de dirigir um pouquinho mais com calma, usar cinto de segurança, não misturar bebida e direção, nem celular e direção, e utilizar a cadeirinha no caso das crianças. Essa operação, ela destaca também dois pontos importantes de cemitérios aqui da Grande Florianópolis, que ficam em regiões de BR, que são no quilômetro 201 da BR-101, em Barreiros, temos o cemitério de São José, e no quilômetro 230, em Palhoça, na Enseada do Brito, a gente tem outro cemitério também. Então, nesses locais, a circulação em rodovias federais deve ser ainda mais intensa por conta aí do feriadão de finados. Falando em trânsito agora, aqui na capital, a gente está no cemitério São Cristóvão, aqui em Capoeiras, região continental de Florianópolis, clima bastante tranquilo por aqui, tem alguns familiares ainda realizando aquela limpeza do túmulo do ente querido, para amanhã está tudo certo. Tudo bem organizado por aqui, Camila comentou um pouco sobre o lixo, já dei uma olhada por aqui também, aparentemente o pessoal está bem consciente, a gente espera que siga assim. E tem alteração importante também para os motoristas nessa região, porque o acesso à rua São Cristóvão, que dá também acesso aqui ao cemitério, vai mudar um pouquinho, desde as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. De amanhã, ele terá um sentido único, essa via aqui na frente do cemitério São Cristóvão. Acesso somente pela Avenida Ivo Silveira, e a saída será pela marginal da via expressa, na rua Álvaro Tolentino. Então, a orientação é que o motorista vá com segurança, vá devagar por aqui também, porque tem mudança importante nessa região aqui de Florianópolis. E claro, em todos os cemitérios, essa orientação segue valendo, pessoal que possa ir de transporte público, ou de carona, evite levar o carro, porque a gente sabe que realmente essas regiões ficam bastante lotadas nessa época do ano. Polita, volto contigo. Dani, conta também pra gente do cronograma dos cemitérios que se organizam pra receber essa quantidade expressiva de pessoas, né? Exatamente. Tem horários específicos, né, pra abertura dos cemitérios aqui na Grande Florianópolis, em todas as cidades aqui principais, Floripa, São José, Beiguaçu e Palhoça. Em Florianópolis, nos dias úteis, os cemitérios abrem das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Amanhã, essa abertura vai ser das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Em São José, amanhã, nos dias finados também, o cemitério abre das 8 às 5 horas da tarde. Em Palhoça, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. E em Beiguaçu, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Então, você que tem um ente querido enterrado aqui na Grande Florianópolis, vale ficar ligado nesses horários pra ir prestar suas homenagens e relembrar esse momento tradicional no calendário brasileiro. Volto com você. Obrigado, Dani Secon, com informações ao vivo.